Nesta casa Não tem porta nem morada As janelas são fechadas Guardam tudo o que restou Mandei o recado à lua Que agora é só tua Mas ela não chegou Dizia Que encontrei um passarinho Não queria andar sozinho Neste céu que se fechou Nesta casa Não tem porta nem morada As janelas são fechadas Guardam tudo o que restou Só quero Encontrar o meu destino Sem saber bem o caminho De quem por aqui passou Há a vorada que chegou Há a vorada que me deu Há a vorada que chegou Há a vorada que ficou Música A CIDADE NO BRASIL